Você já tomou hate por causa do desimpedido, coisa que você nem tem a ver? Já, lógico, né? Porque naquela parada do Sidão, lembra que votaram no Sidão como o melhor do jogo porque ele tinha falhado? Que a Globo deu o prêmio, essa é a merda. Não, a merda foi isso, os caras não se ligaram que era uma zoeira, cara. Não, eles se ligaram porque o Sidão tomou dois frangos e tomou tipo, sei lá, quatro gols na partida, um negócio assim. Primeiro, se você quer usar a internet pra fazer alguma coisa, você tem que conhecer a internet. Exatamente. Se você deixa lá todas as opções que o cara escolher quem vai ser o pior e deixa pra internet decidir, a internet brasileira vai zoar. Não adianta você esperar que vão votar sério, porque a gente tá no Brasil. Se você até ir em colocar a opção, o cara vai colocar a mãe do juiz, irmão de não sei quem. Não, mas estavam lá todos. Agora, depois eles consertaram, eles escolhem três pra galera escolher, né? Aí, os caras, pô, aí você tem um ADM, o que que é os moleques que trabalham em rede social? É os moleques, mano. É claro. Que manja de rede social, que são criativos, que fazem os memes, que fazem os tweets na hora. Exatamente. Às vezes esses moleques também, eles não são obrigados a imaginar quanto um tweet que eles façam, no que que pode acarretar. Porque são jovens, mano. Moleque tem 20 anos. Não tem noção da grandeza. 22 anos. Às vezes você fala, pô, então põe uma pessoa mais velha e mais responsável pra cuidar de redes sociais. Não vira. Os moleques sabem fazer o bagulho. Entendeu? Não dá pra ficar provando tudo no Twitter. Twitter é na hora. Exatamente. Então, pô, às vezes tem um moleque lá, o moleque faz uma cagada. Com certeza. E nesse caso eu não achei nem cagada, porque é uma coisa que a internet, assim, no final você fala, pô, a mancada com o Cidão, pô, o cara profissional. Depois que você vê tudo o resultado da coisa, você pensa, mas na internet é normal, a gente sempre, vamos usar essa eleição aqui. Então, eu acho que o Barcelona faz eleição lá do melhor jogador brasileiro de todos os tempos. Galera, vamos votar no Douglas. Vamos votar no Queirrisson. É assim que o bloco da internet brasileira funciona. E o moleque nessa onda, foi lá, vamos votar no Cidão. Ele não imaginou que a Globinha ia entregar o prêmio, que o Cidão ia receber, que ia ficar super chateado. O cara tá ali no Twitter, pô, mandou, entendeu? E aí, claro que respinga pra todo lado. Aí chega. A gente tem que fazer uma... Sempre nessa crise, eu quero o cara que é, sei lá, o redator, eu que chego lá e tenho que escrever o texto que a gente vai postar. Ah, era, né? Porque é a minha ex, eu disse em pedido. Mas essa parada de escrever, de resolver, vamos falar assim, esse tom é melhor. Porque, pô, gera e crise, né? Isso acontece em todo trampo. Crise, eu tenho que botar a bola no chão e resolver da melhor maneira. Crise, eu tenho que botar a bola no chão e resolver da melhor maneira. Crise, eu tenho que botar a bola no chão e resolver da melhor maneira. Crise, eu tenho que botar a bola no chão e resolver da melhor maneira. Crise, eu tenho que botar a bola no chão e resolver da melhor maneira. Crise, eu tenho que botar a bola no chão e resolver da melhor maneira. Tchau, tchau.